Música Olá, tudo bem? Hoje a Uniguaçu realiza seu primeiro DNA, dia e noite da avaliação. Com o DNA nós temos o objetivo principal em desenvolver um processo de capacitação dos alunos para prestarem concursos públicos e demais provas na sua área. O DNA da Uniguaçu pega todos os cursos de graduação, onde os alunos são inscritos automaticamente a partir da sua matrícula já no curso de graduação. Então o DNA também afere como que está o desenvolvimento da graduação, do curso e como que o aluno está se comportando diante das disciplinas que ele tem durante a sua grade curricular. Então o DNA também tem uma função bem específica de mostrar para o acadêmico como que funcionam os trabalhos relacionados às provas do Enad, às provas de concursos públicos, ao exame da OAB, entre outras provas que ele possa percorrer durante o seu trabalho quando ele for já formado. Além disso, nós aqui da Uniguaçu teremos como acompanhar o nosso egresso, já que com essas provas nós teremos todos os dados relacionados ao acadêmico. Então após a sua formatura teremos condição de saber aonde esse egresso está atuando com mais facilidade e também traseiro para a Uniguaçu novamente para que ele faça um curso de especialização na sua área e cumpra também alguns trabalhos relacionados à área de formação dentro da Uniguaçu e fora da Uniguaçu. Então o DNA é um simulado, ele vai também relacionar o aluno para o mercado de trabalho, algumas outras propostas surgirão com base no DNA, cada colegiado irá desenvolver uma atividade após os resultados. Os alunos terão acesso a um boletim que vai ter a sua nota em relação à nota da turma, a nota do curso e a nota da Uniguaçu. Esses dados são imprescindíveis para que ele acompanhe o seu desempenho no decorrer de toda a graduação. Então hoje nós realizamos no período da manhã e da noite o nosso primeiro DNA da Uniguaçu com o objetivo de promover e capacitar cada vez mais o aluno para o mercado de trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí